Walter partiu pra mandar pro gol, cruzado! Ele disse que tá sentindo o gol! E o Marcos pra dar um tapa na bola, veja só esse chute embaixo, gramado molhado, a bola tomando velocidade, e o Marcos conseguiu chegar nela, um tapa, buscar do outro lado, o Robson, posição legal, vai encarar o Eduardo, encarou, puxou, bateu pro gol! A bola, a bola, a bola, ele é um caso de amor, mandou pro gol! Gol! Que golaço! Um caso de amor! Ele é a bola, a torcida! O torcedor atleticano vibra! Nicão e a bola! A bola e a rede! Você aí atrás do gol, mas que pancada, sem chances pro Marcos! No detalhe! A reação do Nicão! A reação do torcedor! Que momento do Nicão! Que momento do Atlético! E o contra, o Everton! Partiu, mandou pro gol! Gol! Tricolo! Vibra o torcedor! A paixão, a energia da arquibancada! A motivação pra uma bomba do Lúcio Flávio! Não quis saber de brincadeira! Empata o jogo, o Paraná, ele tem aquela gola levantada ali! Aquele estilo bad boy! Mais um gol do Lúcio Flávio no campeonato! Gol importantíssimo! O Valter tocou pra Jadson! Jadson tem o Vinícius de primeira! Essa bola passou dando susto! De novo, Marcos chegando nela! Já no início do seguro tempo, o Marcos deu um tapa nessa bola! Você vai ver agora! Tabelinha precisa, em pé em pé! O Atlético mostrando o bom futebol! E o Marcos mostrando porque é ídolo tricolor! Por elevação! Evandro na cara do gol! Marcos pra dar um tapa nela! Valter de cabeça, Vinícius! Escapuliu dele, voltou! Trabalhou, penteou a bola, dois marcadores, buscou o chute pro gol! Marcos de novo! Hermes, ele tem um turbo ali, ligou o nitro, partiu pra cima na marcação, já caiu pelo meio, vem na tabela, partiu na grande era pra receber, chegou, vai mandar pro gol! Passa que passa e vai embora! O torcedor vai ali, sentindo o bom momento! O Marcos Guilherme pegou essa bola no meio de campo, mas olha só, ligou um turbo, meu amigo! Foi-se embora, recebeu o passe do Valter! Bateu cruzado, a bola passou perto do gol! A câmera aí buscando exatamente o detalhe, olha aí! Foi-se embora, o André Lima chegou, mandou pro gol! Gol! Acabou de entrar! Chegou! E faz o seu gol! O torcedor atleticano vibra, faz barulho! O André Lima acabou de entrar! A torcedora vai vivenciando, vai curtindo esse sabadão! O Demerson pulou, não achou a bola! O André Lima, cara a cara com o goleiro! Olhou pra ver o posicionamento do Marcos! Na perna direita, ela caprichosamente pegou no pé da trave! Foi pro fundo do gol! Vibra demais o André Lima! A rigor no segundo tempo, praticamente só o Atlético jogou! E o André Lima fez gol de centroavante! Uma falha inacreditável do Demerson! Já na grande era bateu, cruzado! Marcos defendeu, Marcos Guilherme bateu pro gol! De cabeça pra cortar o Alisson! No meio do caminho, Marcos Guilherme chutando! O Alisson salvando a labora! A defesa do Marcos! Marcos Guilherme mandando pro gol! Sensacional, Alisson! Veja só você atrás do gol, todos os detalhes! A cara levou o segundo, já na linha de fundo, cruzou! Walter de cabeça, Marcos! Milagre! Que defesa no Marcos! O Walter ainda não marcou na temporada de 2016 e se depender do Marcos não será hoje, mas que defesa! Olha, o árbitro deu falta no lance, mas foi a maior defesa do campeonato Paranaense!